Hoje, vamos sair de ruta aqui por Córdoba, fim do dia. O Jota chegou em trabalho, estão aqui nos preparativos para sair. O Jota chegou em casa. O Jota chegou em casa. Jota chegou em casa. O Jota chegou em casa. Aí é a famosa Cola de la Novia. Mas não tem água e não dá pra ver, infelizmente, as portas estão fechadas. E esse é o Rio Súquia, que vai alimentar a cidade de Córdoba, as Serras Chicas. Vamos indo pra Praça Federal, que a gente ainda não chegou lá, nosso objetivo, que é o centro do país. E aí, o Jota chegou em casa. Aqui na Praça Federal, que seria o centro da Argentina, que o Jonathan está mostrando aqui pra nós. O centro geográfico do país. E tem a bandeira de cada uma das províncias do país. Por exemplo, esta é a de Tucumã, e assim vai, cada um dos símbolos dos governos. E ali no centro tem um pouquinho, uma porção pequena de terra de cada província. Onde está o Rio Negro? 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 E agora vamos voltar aqui com o Jonathan desde a Praça Federal. Aqui termina o vídeo Nos vemos